É hora de andar aqui no Feminíssima e hoje a gente vai falar para o público infantil, não é Ana? É, principalmente. A gente vai falar das blusinhas de dry fit, as t-shirts de dry fit. Joãozinho, levanta para a gente mostrar. Ana, qual é a vantagem desses dry fit? Eu amo. Eu amo também, eu uso muito. E para a criança que faz esporte ou que fica bastante tempo na rua brincando, no calor, ela absorve todo o suor, então deixa a criança naquela temperatura que tem que estar. Para lavar também, ela seca muito rápido. Seca muito rápido, a cor é bem chamativa, então a criança se destaca no meio da multidão. E estamos fazendo cores novas. Cores novas, vai ter também para o público adulto, não é? E para crianças, qual é o tamanho, Ana? Do tamanho 2 até o 14. E o adulto, depois, essa cor está esgotada, mas a gente vai agora começar a fazer outras. E qual é o valor da infantil? A vinda está com o preço do ano passado, essa aí. Né? É, e qual é? 59,90. Gente. Não dá para perder. E elas são muito fresquinhas, não é? João, hoje está um dia quente, aqui em Porto Alegre. E o João disse assim, que ele está ótimo, não é? Está bem confortável. Você quer ouvir de Tito, está super confortável, não é? Sim. Ela é confortável, ela é fininha e é deliciosa para as crianças. A Andê, além, claro, disso, tem todas aquelas peças, aqueles básicos. Pode sentar, Joãozinho, que a gente apresenta toda semana, não é, Ana? E lançamento toda semana, praticamente. Bastante, cada vez mais, graças a Deus. Isso aí, que é um básico de qualidade, com preço de fábrica, feito aqui no Rio Grande do Sul, porque é importante a gente salientar isso, porque eu acho que nunca os empresários do Rio Grande do Sul precisaram tanto, não é, Ana? Exatamente, né, Tati? Então, é bom a gente salientar isso. É só entrar em contato com a Andê, através do WhatsApp da Andê, do Instagram, ou então, indo na torre comercial do Lindóia Shopping, à tarde, que lá se localiza o showroom da Andê, a pronta entrega. Então, vamos lá.